Música Uh, 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 uh Uh, 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 uh Roendo uma laranja na floreta Orgando um vaso à minha frente Ouvindo o sinal de lutezas Num calmo improviso do volante Baixo um fogo estranho das tendas Ao largo os águas brilham como prata E a brisa vai contando velhas lendas De portos e marinhas de piratas Haviam que cegaram na vida Baixado por visita e afirma Que dizem por amor Se é tão novo Aqui no lugar de porto e cor Música A lua já desceu sobre esta paz Música E ainda sobre todo este ilusório A lua já desceu sobre esta paz A lua já desceu sobre esta paz Música A lua já desceu sobre esta paz Música A lua já desceu sobre esta paz Música 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 Música